Elivaldo Barbosa, você hoje acompanhou a agenda do governador e também tratou nas coberturas que fez hoje pela manhã das questões que envolvem a composição na Assembleia Legislativa e algum estresse na base de sustentação. Você lembra que desde a semana passada a gente vem tratando aqui retorno, por exemplo, do deputado Júlio Arco Verde para a Assembleia Legislativa. Esse retorno teria que ser integrado ao convite a um ou dois deputados para ocupar cargos que já estão ocupados no primeiro escalão do Governo do Estado, na cultura e no turismo, né? Flávio Nogueira ou Fábio Novo. Ah, esperava-se o deputado Fábio Novo chegar na viagem do exterior. Já chegou. Mas esse problema não é assim tão fácil de solução, não. Eu percebi isso claramente no clima que constatei na manhã desta quinta-feira no Palácio de Karnak. Elivaldo Barbosa traz as informações para nós em Tempo Real. Foi o primeiro encontro da recém-criada Frente Parlamentar da Agricultura Familiar com o governador Wellington Dias. O coordenador da frente, Franzé Silva, apresentou propostas para o governo estimular o setor, com destaque para três pontos. É a questão da assistência técnica, a questão da agregação de valor e a questão da comercialização. Esses três eixos são eixos que nós colocamos aqui como fundamentais para que a agricultura familiar do Piauí venha a se desenvolver e dar sustentabilidade e aumentar a renda. O governador ficou daqui a 30 dias chamar novamente essas entidades junto com a Frente Parlamentar para apresentar os encaminhamentos. O governo anunciou compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar. Agora nós vamos ter aqui um grupo técnico que aqui no governo vai ser coordenado pela nossa vice-governadora Regina Souza, juntamente com as diversas áreas do Estado. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Secretaria, o EMAT, a ADAP, o Instituto de Terras, ou seja, a Agência de Fomento, todas essas áreas estarão trabalhando para que a gente possa cumprir com essa pauta, com essa reivindicação. O governador só evitou falar de política, principalmente sobre mudanças do secretariado para acomodar suplentes na Assembleia Legislativa. E com motivos. O problema é que o governador ainda não tem a solução política para o retorno do deputado Júlio Arco Verde à Assembleia Legislativa. Na prática, se a ida de Júlio Arco Verde para a SEMEL irritou o Palácio de Karnak, o retorno para a Assembleia irritou mais ainda. A lógica do governador é não criar ali um problema político na região de Picos com a deputada Belê. É um compromisso dele. Então ele vai agora conversar com os deputados, conversar com o secretário de governo Osmar Júnior, para encontrar uma saída. Nós acreditamos que a habilidade política do governador vai encontrar a solução rápida. Está aí, Elivaldo Barbosa. A gente achava que essa solução já existia, né? Não é o caso. Não é o caso.